É isso mesmo Wesley, eu estou nesse momento aqui no museu aqui da cidade com dois artistas aqui da nossa cidade e acontece durante esse final de semana e pelos próximos que vão vir no mês de dezembro vários shows artísticos. Aqui do meu lado nós temos a Jéssica Escobar e também Pablo Escobar. Eles além aí de ter uma relação de música, eles também são um casal e que se apaixonaram não só apenas como casal, mas também pelas artes. Jéssica, conta pra gente aí o que a gente vai ver durante esse final de semana aqui em Sorriso. Bom, a gente vai estar fazendo uma apresentação que é um show do Casal Trek, que é música eletrônica com arranjos de violino. E como eu também sou artista plástica, esse projeto se chama Casal Trek Art. Ele une a música eletrônica, violino e eu farei uma pintura ao vivo também ali no palco cultural no domingo. É algo diferente, é inovador e como que surgiu aí essa inspiração e a parceria entre vocês? Bom, a parceria veio do nosso relacionamento, a gente já está junto há três anos aí, sempre procurando novas formas de entregar as nossas inspirações artísticas. Eu, como produtor musical, já trabalho com música eletrônica já tem uns seis, sete anos e eu sempre procuro colocar instrumentos novos. Quando eu conheci a Jéssica, como ela toca violino, violoncelo e tudo mais, a gente tentou encontrar todas as formas que a gente conseguiu de unir essas duas forças. Então a gente começou a colocar violino nas músicas, começou a colocar cello e agora com essa parceria artística também, ela se descobriu de novo recentemente, descobriu uma paixão antiga pela pintura, a gente resolveu colocar isso no show também. Por que não? E o que a gente pode esperar desse show aí no final de semana? Olha, vai ser bem, no mínimo, diferente, né, do que tudo que já viu por aqui, porque a música eletrônica, ela é algo diferente, né, que tem aqui, que quase as pessoas não veem, então elas vão ter a oportunidade de ver violino, que é diferente, música eletrônica e ainda pintura ao vivo, então vai ser muito interessante, muito legal. Muita energia. E muita energia. Muita energia. Então é isso, Wesley, eu vou ficando por aqui com esse casal, e nesse final de semana o convite fica aberto a toda a população aqui da cidade, às 20 horas, aqui na Praça da Juventude. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho